Olá, sejam bem-vindos a esse apartamento na rua Lápis Cunha. Sou o Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário. Vou apresentar esse vídeo para você pelo quinto andar. Essa aqui é a sala do imóvel. Você tem TV, rec, sofazão, mesa com quatro cadeiras. Bem legal. Aqui você está no bloco, que é praticamente em frente à portaria. O bacana desse condomínio é que ele tem uma área verde bem legal. Tem quadra de esporte, tem um restaurante aqui dentro. Um barzinho, né? Restaurante. Esse aqui é o primeiro quarto, tem cama de casal. Armário planejado, ventilador de teto, criado mudo. A vista é a mesma, dos dois quartos. Esse aqui, cama de solteiro, armado, criado mudo. Ventilador também, prateleirinha aqui do lado. Banheiro completíssimo, boxe em lendex, chuveiro elétrico sanitário aqui com caixa acoplada, duchinha higiênica, pia em mármore, armário embaixo e em cima da pia. Saindo aqui, nós temos a cozinha. Cozinha, ela tem toda a pia dela em mármore, armário embaixo em cima da pia. Em cima tem bastante armário, tanto desse lado quanto desse. Atrás de mim também tem mais uma estante de armário aqui. Geladeira, fogão, micro-ondas, filtro, mesinha com duas cadeiras ali. E atrás de mim, área de serviço, tanque, hidráulica elétrica para a máquina de lavar já, com a máquina de lavar instalada. Você tem uma escotilha aqui para escoamento de água, um armarinho, uma prateleira aqui atrás. Para várias informações, botãozinho azul, clicou, agendou uma visita e vem conhecer seu novo apartamento. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.